O projeto vem crescendo, e como ele vai crescendo, com a credibilidade do Rotary, a gente consegue mais parceiros e mais patrocinadores também. E esse ano nós conseguimos presentear tanto os presentes físicos, quanto um curso a mais pela Unify, a tendência é crescer cada vez mais. Então, para a Unify é muito importante estar fazendo parte disso, porque nós entendemos que a educação muda pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Temos a certeza que essa será uma vida longa junto com o Rotary, poder presentear os alunos, que são os melhores alunos da Escola Pública de São João da Boa Vista, Santo Antônio do Jardim e também Águas da Prata. Ver assim as pessoas, os pais, prestigiando, abraçando seus filhos que foram premiados. Enfim, essas parcerias são fundamentais, e eu como prefeita tenho falado muito isso. Porque a parceria faz uma grande diferença na nossa sociedade. A gente é Rotary para servir, para servir a nossa comunidade, para servir os nossos jovens, para trabalhar com a educação. Então, é um orgulho muito grande terminar essa noite tão emocionante, podendo dar tanta oportunidade, que a gente espera que mude as vidas dessas famílias, desses alunos. Por um momento eu achei que eu não iria ganhar, mas na hora que eu ganhei, é só alegria. Vou seguir a área do meu avô, que foi dentista, e era o sonho dele que alguma neta se tornasse dentista. É muito importante para mim, tem muitas pessoas que fizeram parte dessa história, e eu fico muito feliz por ter conseguido isso. Também eu quero agradecer a escola pela oportunidade de ter me escolhido, e acima de tudo a minha família, porque eles apoiam muito os meus estudos, e sempre me incentivaram a estudar. Eu espero um grande passo, principalmente para o meu intelecto, para que além da Unify eu possa ter novas oportunidades, e sempre conquistar mais e mais, porque o mundo é grande. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL